Olá, boa noite pra você. Agora são 6 horas e 53 minutos. O governador Beto Richa participa hoje ao vivo do Jornal Tarobá. Dentre vários assuntos, vamos saber das novidades sobre a duplicação da PR-445. Governador, boa noite pro senhor. Boa noite. Até onde vai essa duplicação da PR-445, já que o senhor falou até na abertura da exposição sobre estudos sobre otimismo em relação ao trevo de Mauá da Serra? Zé, na verdade nós anunciamos o maior investimento do Estado na história de Londrina, que é a duplicação da PR-445 no trecho urbano. Aproximadamente 17 quilômetros com 15 trincheiras. Uma grande obra que já está num ritmo mais acelerado de execução para conseguirmos a construção dos viadutos e, finalmente, o quanto antes a conclusão destas obras. Só que as demandas nunca terminam. E agora existe um pedido aqui de Londrina para levarmos essa duplicação até o trevo de Mauá. Talvez se intensificou essa demanda depois do anúncio que eu fiz há um mês, aproximadamente, da duplicação completa da rodovia do café, saindo de Ponta Grossa até a Pucarana. E para chegarmos de Curitiba a Londrina, percorrer todo esse trecho em pista dupla, só falta o trevo de Mauá até a cidade. E como nós não temos recurso para obras do porte desta, nós precisamos analisar algumas modalidades. E amanhã nós estamos recebendo as primeiras propostas de uma possibilidade, de uma parceria público-privada para nós conseguimos duplicar a 445 e trazer mais essa conquista para a cidade de Londrina. É importante dizer, né, governador, para não criar até uma falsa expectativa na população, que a prioridade e o recurso está garantido para o trecho urbano de Londrina e Cambé. Exatamente. Agora está sendo... Que era a maior demanda da cidade e nós atendemos. Sim, era a reivindicação importante. Reivindicação histórica. Certo. Então, agora eu sou sensível a essa necessidade. Imagina só que maravilha, você sair daqui de Londrina até Curitiba, percorrer todo esse trajeto em pista dupla. Não, houve época aqui em Londrina que se a gente perguntasse isso para um governador, ele diria assim para a gente, vocês não estão satisfeitos não com o que eu estou mandando, mas a gente vê que é um tratamento de... No mínimo eu falaria isso. No mínimo. Se não quebrasse o dedo de ninguém. E a gente recebe também amanhã, Fernando, além da manifestação, a possibilidade dessa PPP para a duplicação da 445 até Mauá, também, tão aguardada por toda a região noroeste do Paraná, a duplicação da 323. Que é outra rodovia da morte da região. Exatamente. Então, essa vai ser uma conquista importante para o Paraná. Governador, parceria público-privada, pode significar pedágio? Nós estamos analisando, pode. Mas eu não vou garantir aqui ainda que será desta forma, porque vamos analisar o que o Estado pode participar nestas obras, a iniciativa privada, de que forma ela conseguiria remunerar o investimento do seu capital. É evidente que hoje as coisas são difíceis, mas pode ter a certeza que nós vamos tomar a decisão para aquilo que for melhor para o Estado do Paraná, atendendo o interesse público. Eu vou te dizer que essa questão do pedágio não tem mais aquele tabu que tinha no passado, onde foi uma situação muito demonizada. E só promessas, demagogia, enganação à população, promessas em véspera de campanha, inclusive em véspera de campanha a redução da tarifa de pedágio, depois recomposta a tarifa, passada a eleição, o pedágio baixa ou acaba, nem uma coisa nem outra. E nós estamos conseguindo, com responsabilidade, cumprir o compromisso de campanha que eu anunciei naquela época, de, sendo eleito governador, despolitizar esse tema, tratar com responsabilidade e chamar os concessionários para um diálogo, fazendo prevalecer o interesse público. O resultado está aí. Duplicação da Rodovia do Café, aqui o contorno rodoviário de Mandaguari, duplicação de Jandai do Sul a Pucarana, Medianeira, Matelândia, lá no Oeste, e agora a possibilidade também da 445 e a 323. Nós estamos vendo imagens aí, governador, que nós produzimos ontem à tarde, da duplicação da PR-445 no trecho urbano. A gente tem que ter uma movimentação intensa ali. Isso aí já é, me parece, as primeiras escavações do viaduto, do primeiro viaduto, né? Exato. Do trecho. Quanto vai custar essa obra aí, governador, para a gente ter um parâmetro, para, que às vezes as pessoas pedem uma obra, ah, duplicar de Londrina a Mauá. Não é fácil. E não está no orçamento, plano plurianual, só com parceria com a iniciativa privada. Exato. Só para a gente ter ideia de quanto que é esse investimento, e um parâmetro para um investimento de duplicação total. Exatamente. Esse trecho aqui, urbano, até pelas interseções, a necessidade de fazermos ali interseções elevadas às trincheiras, 95 milhões de reais. Segundo as informações que eu recebi aqui na cidade, é o maior investimento do Estado na história de Londrina. E é uma obra demorada também, né? Demorada. E demorou um pouco também, porque estávamos iniciando a obra, fomos ver, tinha necessidade de trabalhos da Sanepar, também se identificou ali alguns equipamentos, fibras ópticas, se não me engano, da Copel. Então era importante que a Copel e a Sanepar também fizessem os seus investimentos para nós iniciarmos esta obra. Mas vocês não imaginam o quanto eu cobrei da nossa Secretaria de Infraestrutura e Logística o início imediato desta obra. E tenho cobrado que o ritmo também seja acelerado. Contando um pouquinho de assunto, governador, a gente teve dois latrocínios recentes aqui na cidade que mexeram bastante até com a opinião pública. Como é que o governo do Estado acompanhou isso e que providências podem ser tomadas? Olha, eu quero ser muito honesto, sem hipocrisia. Nós jamais vamos eliminar a violência e a criminalidade. Nós estamos trabalhando para conter, para minimizar significativamente a violência, o tráfico de drogas, a taxa de homicídios, e estamos conseguindo. Agora, é importante destacar que eu herdei um Estado com o menor efetivo de policiais militares per capita do Brasil e a pior situação prisional entre todos os Estados. Números e dados oficiais divulgados pelo Ministério da Justiça, que nos obrigou, portanto, a tomar a decisão de anunciar a maior contratação de policiais no ano passado, 3.120 policiais. Nós fizemos também a maior aquisição da história do Paraná de viaturas, 1.500 viaturas novas. Londrina já recebeu, para o segundo comando regional da Polícia Militar, 220 viaturas. Me parece que 180 viaturas para a Polícia Militar e mais, ou 140 e mais 80 para a Polícia Civil. E os resultados estão aí. Taxa de homicídios nós reduzimos em 23%. Tivemos três latrocínios este ano aqui em Londrina, todos resolvidos no prazo máximo de 12 horas. Então, a Polícia tem feito um trabalho efetivo, com dedicação, com planejamento. Nós estamos dando condições adequadas para os nossos policiais, com salário digno. Um soldado hoje ganha o maior salário do Brasil, com exceção de Brasília, que é uma situação atípica, por estar no Distrito Federal e também ter o apoio do governo federal. Nós também temos os delegados da Polícia Civil, com o dobro do salário que é pago no Estado de São Paulo. Então, as condições, salário digno, valorização, planejamento, nós damos todas as condições em todas as regiões. A criminalidade vem caindo significativamente. Taxa de homicídios. E vocês têm visto, semanalmente, praticamente, as operações da Polícia Militar e Civil. Operações em Apecane, Operação Liberdade há umas duas ou três semanas, operações que houve lá no comando do batalhão de Cascavel, prendendo 410 quilos de cocaína e crack na cidade, no município de Céu Azul. No mesmo dia, há cerca de três semanas, 15 criminosos ligados ao tráfico, presos em Guaíra pela Polícia Civil. Então, os resultados estão aí. Grande apreensão de armas e drogas e muitos criminosos detidos. Eu vou fazer uma pergunta antes do intervalo, Patrícia, para o governador, que é, dentro desse contexto, a família de uma das vítimas, é interessante que ela fez uma manifestação, mas não por mais policiais. Fez uma manifestação pedindo, com abaixo assinado, a redução da maioridade penal no país, uma reivindicação até nacional. O senhor acha que esse seria o caminho, começar a discutir já uma melhoria na nossa legislação? Olha, Fernando, é um tema polêmico, é uma avaliação complexa. A gente não sabe ao certo se seria o caminho ou não. O problema é que o país cometeu e comete erros, não dando aos nossos jovens condições de uma formação melhor, de um ensino com mais qualidade, poder manter esses jovens na escola, garantindo oportunidades de um futuro melhor. Eles ficam soltos aí, expostos às mazelas da sociedade, expostos a serem assediados por um criminoso, por um traficante de drogas. Eu tenho dúvidas se a redução da maioridade penal seria o caminho. Sei também, por outro lado, que cada vez mais jovens, crianças, têm sido adotados por esses criminosos e participando de vários crimes em todo o Brasil. Por esta razão que a sociedade pede a redução da maioridade penal. Governador, obrigada por enquanto. O senhor continua aqui conosco. Nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida com outros assuntos com o governador. Legenda Adriana Zanotto